Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, a coisa que tava suja. Agora que eu vi que tava suja a câmera aqui, gente. É, espero que esteja bem com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, acho que foi uns três dias que eu não gravo. Hoje é terça-feira, não lembro se foi sexta-feira que eu gravei ou se foi quinta. É, eu limpei, gente, tudinho a área, acabei gravando e o vento trouxe o sujeito tudinho de novo. Então, gente, vou mostrar pra vocês se está básica que eu consegui hoje lá no Centrinho. É Jerônimo, é Jerônimo... Gente, eu sempre olho na perua que tá marcado lá e acabo esquecendo. Jerônimo de Mendonça, não sei direito, gente. Aí eu tô... Gente, eu tô tão... Nossa, essa noite eu sonhei com meu pai. Nossa, corri abraçar ele, abracei, apertei. Chorei, 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 chorei. Pedi pra ele me levar dessa terra, que eu não aguento mais. E ele falava que não podia. Parece a vida, né, gente? Mas eu pude ver meu pai. Vai fazer... Daqui dois dias... Vai fazer onze anos que meu pai faleceu. Ele faleceu dia sete de julho. Hoje é dia cinco. Mas eu podia abraçar meu pai. Eu sentia meu pai e tudo mais, gente. Eu tô... Nossa. E isso porque eu não tô dormindo direito, né? Tudo me acordo, me acordo, né? Que é aquela vida de certo, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês a sexta. Eu não abri ainda ela, mas provavelmente é uma coisa que dá outra vez. Porque essa é caixa. Tinha lá de saco. Saco vinha bolacha, um monte de coisa. Essa aqui eu não sei o que é que veio. Então, vamos ver agora todo mundo junto. Fala, Chico. Meu Deus do céu. Que tanto pula. Quer aparecer? É? É, tá bom então. Vamos ver aqui, gente. Do lado eu já abri. Ah, veio bolacha também. Olha. Nossa, o Matheus adora. O Matheus e o Fernando adoram essa daquilo. Ó, pra fazer sopa. Gente, isso aqui é caro. Gente, a única coisa que eu não gosto é que é esse feijão. Mas, a forma é que não pode passar, né? Eu misturo ele com o outro. Ó, dois filhos de feijão. Eu vou misturar a metade na hora de fazer. Porque às vezes eu faço mais de um pílio. Mas eu vou fazer, sei lá. Aí eu faço meio desse e meio do outro. Hum, um de açúcar. Macarrão. O óleo, que a gente, fomos lá embaixo e não compramos. Mas tinha dois e agora tem mais um. Graças ao meu Senhor Jesus. Comprei o sal aquele dia. Graças a Deus tem mais um. Molho. Massa, né? E o arroz. Granada. Ah, e as duas, ó. Ai, gente. Não tô mostrando assim aquelas coisas, mas... Tô meio perdidinha aqui na vida, mas tô indo. Então, gente. Foi isso que veio. Graças a Deus. Essa semana a gente não vai precisar comprar comida. Quando o Matheus receber, vai dar pra pagar a água e a luz. E comprar sabão em pó, que tá acabando. Também depois de dois meses, né? Acho que é mais de dois meses se deixar, hein? Tava muito caro, gente, dessa vez. Tava vinte e um reais, o que eu... Não é pra pagar um dezesseis. Aí, graças a Deus. A sexta, que a gente vai demorar, como eu falei, né? O Matheus comprou a semana passada, retrasada. Dois sacos de arroz. Mas um eu vou ter que comprar aqui, ó. E a semana passada também ele comprou um. E eu comprei um sal. Né? Na loja de um real. Eu peguei uns cinquenta. Acho que foi até desse. Bolacha. A gente não compra aqui, é raramente mesmo. Só se... Né? É que nem o Matheus mesmo. É que nem de manhã ele gosta de comer esses assim. Né? Bom, pessoal. Já vou me lembrar aqui esse vídeo. Deixa eu ver a minha água aqui. Olha o café da Bernadette, ali, ó. Ela veio pedir café pra mim. Deixa eu lá. Entra. Entra. Ele sai pra fora. Ó. A outra vez que eu tava com roupa na maciante aqui, veio. Chegou o domingo e jogou roupa. Tá, mãe. Pra lavar a roupa. Não vou lavar a roupa agora. E aí, tá. E aí, tem o tanque aqui, ó. Aí escapou a mangueirota ali de trás. Ó. Olha isso. Acho que é o Samuel que chegou. Olha aí, da madame ali. Então, ficou assim, gente. Ó. Ficou bom. Gostei. Ah, tive que lavar, gente. Se você quiser, acredita que o Chico, eu vou começar agora. É a hora que eu acordar de manhã cedo, pôr ele pra fora. Porque ele, em vez de descer da cama, fez esse nome. Ele fez em cima do meu cobertor. Eu tive que lavar. Ó, Chico. Olha aqui, se foqueira com essa língua. De novo, o zungo puxado. Gente, não é o Matheus ou o Samuel? Senhor, que lembra essa? Acho que é o Matheus arrumando o portão. Lembra? É você, é? Caiu duas vezes? Foi? Caiu duas vezes? Não, não. Eles que ficaram saindo. Foi o Duque. Acho que foi o que o Samuel falou. Ó, a caixa d'água. Toma dança tão boa. E o lixo que tá ali ainda. Então, eu tentei puxar ele mais pra lá, mas eu não tenho força, não. Eu sou mal? Eu acho que amanhã ele tem que ir de manhã, que amanhã ele tem passeio. Cada um é no seu horário. Lá no Sesc. É de manhã. Que é pra ele ir. Senhor. Senhor. Aqui eu já recolhi tudo, só ficou da Maitê. Ali é meu. É minha blusa de frio. E aquele ali é meu. Tem aqui também, ó. Ela recolheu. Provavelmente ela viu que não limpou e ela pôs ali. Esse daqui é meu. Já recolhi tudo que é. Aqui é dela. Da Maitê, da Maitê. Da Maitê. E aqui também. É da Maitê e do Matheus. O Matheus me ajudou, gente, na hora de pôr ali. Aí na hora de pôr ali eu nem pedi. Eu fui, puxei, coloquei. Depois aí eu vou ver o que eu faço. Com a mangueira ali. Pessoal, ainda não terminei esse vídeo, gente. Não tô bem. Nossa. Eu ando passando muito mal. Da sinusite. E eu acho que eu até comentei aqui no vídeo que ia lavar o edredom. E a cobertinha, né? Lavei. Então, aqui. Só que eu inventei de pegar essa daqui, gente. Foi a pior coisa que eu fiz. A minha sinusite, quando ela ataca, esse meu tímulo é perfurado. Vaza até por ele. E hoje vazou todo pelo olho meu, assim. A inflamação. E eu tô tendo muita, muita, muita dor de cabeça. Gente, eu não tô conseguindo fazer nada. Aquele dia lá, terça-feira. E hoje é quinta. Gente, eu acho que hoje é quinta. É. Hoje tá fazendo 11 anos que meu pai faleceu. É, ele faleceu de noite, né? No, no... Nesse dia. É. Eu não tô conseguindo, gente. Tô, eu fico mais na cama. Pode ver, ó o meu olho, como é que tá. Esse aqui agora não tá mais, agora, tão vermelho. Porque... Tá indo um pouco, sim. Porque eu tô lavando com soro. Fisiológico, né? Porque... Nossa. Minha casa tá um ó... Dô, bô, 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 bô. A mãe tem que não recolher a roupa dela, gente. Daquela vez que ela veio, tá no varal. Daí eu tô tentando fazer alguma coisa pra comer. Mas antes, o que que eu tive que fazer? Tomar um remédio pro estômago. Porque eu tô ruim do estômago, gente. Tô passando muito mal do estômago também. Eu não sei. Quando vem alguma coisa, vem várias juntas. Ao mesmo tempo. Aí eu vou... Terminar aqui de coisa com a minha linguiça. Que eu preciso almoçar e tomar a vitamina. Aí eu coloquei roupa branca de molho. Um tanquinho. Coloquei o tapete da cozinha aqui fora. Pra ser lavado. Vou ter que tirar o da sala também de novo, gente. Já tirei os outros também, ó. Vou ter que fazer aquela limpeza. Mas, assim, bem devagar é quase parando. Porque eu não tô legal mesmo. Dói muito aqui assim. A cabeça, os olhos. Essa tá legal mesmo. Dói bastante o olho também. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Gente do céu. Pô, é num desânimo. Tão grande. Eu não arrumei a reciclagem que tá ali. Nunca peguei minhas bacias que tá ali. Já era pra eu ter feito isso que vai estragar. Tem que arranjar um lugar pra pôr, né? Primeiro. Assim, essa aqui é pior, né? Essa aqui tá no sol. Gente do céu. Essa terra aqui é adubada. Ah, essa aqui eu tirei agora, lá. É, quando eu fui limpar ali. Essa terra ali é adubada, pra implantar as coisas. Nossa, tá tudo secando aqui. Fazer orquídea. Vai nascer bastante. Mais orquídea. Gente, olha só o que então. Só tá o soltente, tá? Assim, na hora que você sai, assim, tá quentinho. Porque tá 16 graus. Tá costando. Vou mostrar aqui pra vocês já. Tô com o tanquinho aqui com roupa já. Porque já tá chegando o final de semana, né? Manhã, sexta-feira. Aí começa, né? Aí começa a batalha, né? Aqui, ó. Ele devolveu o cobertor pra ela. Aí eu coloquei a roupa dela aqui. Prático, ó. Aí eu coloquei, ó. Nem tem quase roupa, né? Quando eu coloquei pouca água, né? Pra... Gente, essa máscara ali... Ah, mas máscara não se lava assim. Gente, essa máscara só mostra o tanto que não tem condições. Sem chance. Aí aqui tá o tapete. Ficou vagabundinho do madruginha. Ó o Bob ali. Os outros acho que tá tudo lá na frente. Vai pra lá. Ah, não. Tá ali. Tem a Babi. Tem que tá... É porque ele é fresquinho. E... Tem que tirar esse girassol. Não, para de me chamar. Tchau. A Samuel foi pro lar na parte de agora da manhã. Eu até falei pro Matheus. Não é pra ir. Quem tá de férias é pra ir à tarde. Aí ele trouxe mais alface. Hum. Veio abobrinha também. É tudo que eles plantam ali, gente. Eu vou ver se eu... O pó aqui. Se eu lavo depois e pico todinho. Eu gosto de picar tudo, né? É que aqui, o arroz que eu ganhei lá no Centrinho, gente, ele é bem sujo. Não é sujo, sabe? Ele tem pedra. Ele tem arroz com casquinha assim. Ó, que eu odeio morder. Então, eu tô escolhendo e eu coloquei nessa tapoera ali. Que eu gosto de colocar ali. A salada. Porque ela tem o suporte que desce, né? A água pra baixo e não fica na verdura. Aí tá aqui. Eu tô ando escolhendo. Eu não sei se a mãe tem hora. Ela foi buscar o exame dela. Que ela provavelmente vai ter que fazer uma cirurgia. Eu não sei se é tiroides. Do que que é, gente? Ó, que eu varrei hoje. Do chicó. De manhã. Olha isso. Mateu, gente. Olha, café. Olha aí. Eu não vou arrumar, gente, aqui. Eu não vou mesmo. Isso é arte do chicó. Ele fica pulando ali. Um ursinho. Ele arrancou os olhos do ursinho, gente. Olha essa cena. Olha, ó. Eu falo pra ela aqui, ó. Eu acho pra mim que é xixi que ele fez aqui. Eu não sei. Mas aqui o povo derrubou tanta coisa aqui dentro de casa. Ó, cadê? Olha. Não tem condições. Eu nem aqui na... Às vezes eu tenho vontade de vir aqui pra sala assistir, gente. É... Assim, eu quase nunca fui ficar aqui na sala. Mas... Eu ficava, às vezes. Quando o Fernando tava aqui e tudo. Assim que a gente terminou de construir aqui. É... Ah, não sei. Tem que ver onde é que tá o outro. Esse aqui eu falei pro meu irmão. Diz daqui. Então, aí... É... Aqui é o pote de café. Só que tá aqui. E essa panela, ó. Que eu tenho que lavar. E aí já... Limpo o pote de café também. Né? Aqui, ó. Eu fui dar pra Maritaca ali, ó. Pra Bernadette. Ela começou a picar e jogar aqui. Que ela vem aqui, ó. Já já tá aqui. Ela fica ali no canto dela. Então, pessoal. Eu ia e vou... Eu vou pôr essa blusa aqui. Amarela também lá no cloro. Depois. Que ela... Eu acho que derrubei alguma coisa, né? Nela. Tá manchada. Mas eu não digo, não. É mais pra dormir. Né? Porque de frio essas coisas assim. Bom, o que eu tava falando, gente. Ó. É... Tá aqui, né? Que nem eu falei. Tá os... Não quero brincadeira com vocês. Ó. A Maritaca deixa a bolacha ali pra mim. Gente, ele não come essas coisas. Eu só dou ração pra ele. E ele ultimamente tá... Tá querendo comer a comida. E... E... Eu vai e eu deitar com a coberta. Ele quer comida. Ele quer tudo, sabe? A comida é porque o Samuel... Ele vai comer, gente. Ele fica assim, ó. Desse lado. E ele derruba todas as minhas comidas na mesa. E na cadeira. Aí ele bate a mão quando eu mando ele tirar. Em vez de ele tirar e jogar no lixo. Não. Ele bate a mão e joga no chão. Chicota indo lá e comendo. Então... No meu prato ele não vem. Mas esse tempo atrás ele foi no da Maitê. E tava metendo a boca já no prato dela. E no do Matheus também. Falei, dá um tapa. Porque ele tem que aprender que não. Além de não ser pra comer comida. Fui meter a boca no prato da gente. Aí ele catou a minha bolacha que tava ali que eu a Maitê me deu. Sorte que eu cheguei na hora. Que aí eu pude repreender ele na hora. Pô, pessoal. Eu não sei quantos vídeos eu tenho aqui no... No coisa. Eu acho que tem uns dois. Só a três com esse. Aí... Vai ter que ficar toda hora. Coisando assim. Aí... Eu não tenho ânimo pra... Limpar e gravar ao mesmo tempo, gente. As coisas. Fazer as coisas assim. Eu não tenho. Mas sério, vou ver se eu faço um bolo. Gente, aquele bolo que eu fiz. De abacaxi não deu nem pro cheiro. Ele ficou tão fofinho. Tão fofinho. Que até eu peguei um pedaço. Sarelo todinho. Aí meu filho falou. Mãe, tava bom demais, o Matheus. Eu fiz de madrugada, de manhã cedo. Eu já tinha uma metadinha só dele lá, gente. Te juro por Deus. Comeram tudo. Aí agora vamos ver. Se der, eu tô com a massa pronta, né? De laranja pra fazer. Mas eu tenho mais gelatinas lá de outros sabores e tem de abacaxi, tem de limão. Aí vamos ver. Se der, eu vou fazer pra eles. Mas é que tem que ir devagar, porque por enquanto a gente tá pagando, né? As contas de água que tem ali. Chegou mais uma conta de luz. São duas contas de luz e uma de água. Chegou a conta do dentista, já que não pagou mês passado, eles mandaram de novo. Porque era a última, né? Então a gente vai pagar as primeiras contas pra comprar o gás depois, né? Encher a outra cota de gás. Então tem que ir devagar, porque se acabar o gás, não tem dinheiro pra comprar, não. Eu acho que é só isso aí. Eu tô com uma dor de cabeça, vocês não têm noção. Eu tô no meu meprazol por estômago. Pra eu conseguir almoçar, mas eu tô achando que eu vou tomar um remédio pra dor de cabeça, que eu já não tenho mais. Eu esqueci de dar dinheiro pra Matheus comprar pra mim. Eu preciso de um de pirona, alguma coisa assim. Eu não tenho mais. E eu tô tendo muita dor de cabeça, muita enxaqueca. Tô tendo muita enxaqueca. Eu tô com um de pirona, ó. Mas se eu tomar agora, à noite, se der... Ah, e eu tenho um dor flex, foi o que minha mãe me deu. Eu acho que eu vou tomar esse dor flex aqui. Porque se não, chega de noite, se der dor de cabeça, eu não vou ter remédio pra tomar. E aqui pra cá não tem, gente. Só se a gente descer, que nem vocês já viram que eu gravei. E lá pra baixo tem bastante farmácia. Ontem mesmo era a promoção do medicamento. Aí depois é só sábado. É de quarta e sábado. Bom, pessoal, eu vim aqui mesmo pra finalizar esse vídeo. Mostrar, né, a zorra total que tá na minha casa. Que eu não tô conseguindo fazer nada. Eu tô com muita dor nos meus braços ainda. Ainda tá um pouco do roxo. Não vai dar pra ver, porque tá bem pouco. O que é que eu ia falar? Meu Deus do céu. Eu tô assistindo a esmeralda. Mas já a roupa não criava e a rosa. Que já criava e a rosa. Eu não tô lembrando agora o que eu tô querendo falar. Eu tô com muito problema. Com cada dor, eu já era meio esquecida. E com a dor na cabeça, eu tô esquecendo muito mais ainda as coisas. Muito. Eu mexendo no guarda-roupa, procurando pra sua barba e a parte de dente, né? Com uma dos pedrinhos pra sua barba. Revirei tudo, derrubei tudo no chão. Uma pessoa arrumou. Depois acabei arrancando todas as coisas que estavam aqui. Nessa parte que era de plástico, né? As jaquetas. E coloquei ali. Por isso que vocês viram que o edredom tá lá em cima. O olho tá quente. Aí, não achei. No final tava ali. Nessa parte aqui. Tava o coiso. De tirar o remédio ali. Porque ela tá querendo tomar também, ó. Aí, a gente não lembra o que eu tava falando. Mas aí, eu preciso dar um jeito de comprar o remédio. Então, eu ia pra UU pra tomar uma batidacil. Aí, eu ia tomar a vacina, né? A quarta dose, que já tá no 40 anos. Mas, só porque eu falei que eu ia hoje tomar. Eu ia até chamar a Maitê pra tá indo. Eu fiquei ruim de novo. Se der, amanhã eu vou. Porque, como eu falei pro Matheus, já tô ruim. Já tô de cama. Tomo ela, continuo de cama. Se der reação, né? Fazer o quê? É bem melhor do que eu melhorar e ficar de novo ruim. Com dor. Eu vou ver, mas eu acho que amanhã eu vou aí. Tomar essa quarta dose. E a Maitê é terceira ainda. Já era pra ela ter tomado faz tempo. Foi mais de três meses. E ela não foi. Bom, pessoal. Então, agora sim. É isso aí. Já tem terça, quarta, quinta. Dois dias, né? Que eu gravei a sexta que eu ganhei. Agora é mesmo, que nem eu falei, produto de limpeza. E mistura se precisar. Que nem eu, adoro a linguiça mista, gente. Se deixar, eu compro. Eu compro peito de frango e essa linguiça mista o tempo todo. Não precisa de mais nada. Uma saladinha de alface tá ótima. Eu não gosto muito de tomate. O tomate tem ácido e eu tenho problema no rim, então eu não posso ficar comendo tomate. Mas, às vezes, quando eu como. Bom, pessoal, é isso aí. Beijo, beijo, tchau, tchau. E só mesmo agora terminar aqui. Espero com Deus que eu consiga gravar mais pra frente mais, que é melhor ir rápido, né? Mas se eu tomar lá a vacina e der reação, eu gravo pra vocês pra mostrar. Espero com Deus que não dê. A primeira deu, a segunda não. A terceira deu, espero que a porta não, né? Bom, pessoal, então. Beijo, beijinho, tchau, tchau de novo. Fica com Deus.